Rapaziada, aqui ó, novidade Pra quem não viu ainda Quem não viu, camisa Crispim Quem tiver interessado aí, ó, só me chamar no Whatsapp E no Facebook Vai puxar, hein, galera, ó Vai, filho O moleque é feio, mas o Fusco, ó lá Linda, né, mano? E agradecer a atenção da rapaziada aí, ó Pra fortalecer na troca de óleo de câmbio e motor Tá sério Na melhorada, né, óleo Você traz o seu que não é Demorou Opa, não? Vou tomar tudo Servitinho numa raridade Os caras tão lindo que invocava aqui É, a gente conhece o pessoal aqui Minha equipe ficou da hora, né, mano? Pô, quase dois De onde que pôs? É Meu ajudante aí Meu ajudante É? Quem é lá do Jandai, mano? Hã? Tem que morar no Parque de Santa Tereza, no Jandai, lá, ó O... O Johnny, você fala? Como é que chama ele? O Johnny O litê é um branco, né? É o Johnny O Johnny, é É É, é esse mesmo Ele tá um pouco parado lá Tá ruim E aí, rapaz, ela por baixo do Fusca Pelo que ele tá rebaixado, tá até inteiro, né, pessoal? Tá inteiro Sim, certo Tá até inteiro, pô Pelo que ele tá rebaixado Também, barulhinho só tem asfalto bom, né? Não, barulhinho é bom Os caras falam que é bom Mas tem uns lugares feios O cara ainda achou o barulho que ficou muito, né? O que é que ele não morou por aqui, não? Oi? Não Sempre moro em Barueri Aí Aí, Johnny, pra andar baixo Esse pneu foi o que você comprou do Daniel, né? Foi Tá zerado ainda, mano Tá fazendo rodão, né, mano? Pô, mas você sabe o certo, era você ter que inverter ele Ó, porque aqui tá mais comido, tá vendo? É, a cambagem o cara falou, ó Ele ajustou um pouquinho O forte que é de bocado, né? De drop, né? Drop? Fica só quase igual no final Aquele dia eu tenho que trocar o suave todinho Que arruqueceu Entendeu? Vai ter mil pontos na freguinha também E... E eu tô fazendo o motor de cara na bancada Desmontado, você viu lá? Fazer o motor? Eu tenho um kit de Mi 600 ali Tem umas peças de fusca ali Que eu tenho um rolo com o cara, peguei Aí tem cheiro aí que fica feio jogado ali, né? Mas só... Você fica aí do que, será? Ah, não Aqui veio o extra aí No chicote Sobrou? É Se eu quiser ligar outra ligação É Fazer outras coisas Outros Procar o sangue Você usa aquele 20,50, né? É isso Vai nele Vai nele Tava na hora já, hein? Ih, já passava Tá sendo marca Então, última vez foi perto do BGT Eita Certo? Olha o óleo que tá quente e tá grosso Esse óleo é bom O 20,50 Tá foda o motor BOP Ah Sim Ah, comissão Você rodou, viu, Felipe? Foi antes de ir? Foi antes de ir Já rodou 400, 500 km Naquele dia E pelo tempo que ele for parado também Ah, é pra ter trocar a minha parte Sim A pressão anjo na minha vida Ah? A pressão anjo na minha vida É, anjo, velho Tá, anjo, tá? Vai aqui todo dia pra ela não passar a temperatura de baixo pra cima, entendeu? Que dá aquecimento Aí você pensa que isso é puta de uma diferença que dá Sim, né? Às vezes é... Acontecem as coisas, né? Ah, a lata você tem Se você empurrou o quercinha lá, assim, mano O Celta Poxa, acabei de empurrar o Siena É isso, se você empurrar o Celta ali, mano Você vai empurrar o Maldi Certo Porque daí é o seguinte É brincadeira, eu acho que não Sim É porque daí dá menos aquecimento pra a bobina Pra parte de cima É Pra bomba, tudo, entendeu? Porque o calor bate aqui assim e retorna Faz isso aí e já era Tá faltando um resbato também Gabriel, é... Tá faltando a ser reata aqui Eu vou olhar o prêmio dele aqui A lata do meio Dele aqui Olha esse baguinho, tá? Será que a chave tem aqui? Ó, mano Esse também, ó... Então, esse daí é o terra Tá terramento Tem que apertar... Tirar esse daqui que tá... Mano, e pior, em casa eu tinha um novinho desse, mano Não, mas só eu tirei esse aqui, esse aqui A minha precisa das rampas, porque a roda ainda fica um pouco pra frente Aí, galera, aqui, ó... Eu tenho a oportunidade de mostrar pra vocês A suspensão aqui do Fusca, tá? Fusca a traca A de baixo tá toda baixa e a de cima tem um pouco de regulagem ainda Ah, não, esse aqui é do engate Tem rebocado Ah, não, tá Olha só Aqui, pessoal, as mãos de eixo Saltinho Que liso A chapa aqui que ajuda, se liga, pra vocês terem a noção aqui, ó... A espessura aqui já tá fininha Salva, né? Se não, pensa Ela também pega em qualquer um do lozinho Ela também pega em tudo Mas é isso, ó... O seu óleo tá bom aí, né? Abasta bastante aí Troca de óleo, troca de carga Renatão, é, fortalecendo Riscou a prancha dele aqui, ó... A rampa Ó... Causei prejuízo pro cara aqui, ó... É... Vai colocar a suspensão... Vai colocar... Não, não foi nada não É sério Vai colocar a suspensão a água Chegava até o botão É... Pensa... Pensa o próximo projeto Meu, eu vi uma suspensão dos caras que faz lá em São Paulo É louca demais, mano... Rafa Não tem que falar o nome do cara Como ninguém corta Se choveu ver? Olha, mano Tá meio louco Não tem o nome do cara Foi motor de subar e escambar, moleque Subar ou dirigiu Eu tive pra dirigir Da hora, hein? Bom, mano... Eu quero dirigir do marco, mano Voltei aí, então Ele falou pra gente marcar um guia, mano Ó... Eu vou bater... Eu tenho um motor meu Mas eu quero assim, tá ligado? Um motor desses mesmos Não desse desse Sim Um motor bem desse jeito Sim, bem... Bem original mesmo Ó... Vou colocar um comando Vou colocar um comando Vou colocar um turvinho assim Nesse mesmo motor Na mesma alinhada Certo Nada baguiu a bursura Com frio... Você tem óleo do câmbio aqui? Tem aqui Tinha que ver se essas coisas Tava vazando também Tá não, tá nova Não Tá não Eu acredito que do lateral Tava solto o bujão Eu nem fui o saco atirando Lá um pouco Um pouco melhor Lá um pouco melhor Esse é só a ponto Lá um pouco Mas você olha Acho que o senhor também A senhora está deixando você Vou prestar Mas o senhor Foi completando Só completando o dinheiro não Só completando Tem que trocar Nunca foi trocado zero assim não. O municidor colocou para rebaixado, né? Isso aí é original, porque como a gente... Olha, esse drop serve para quê? Para você rebaixar o carro no facão e deixar o mesmo curso do amorcedor. Entendi. Tem curso original. Como não estivesse rebaixado. Ali? Você fala? O municidor gostou mesmo? Esse aqui é do Chevette. O municidor é do Chevette. Isso aí é outro. Inclusive faz tempo que ele não está aqui. Faz alguns anos. Isso aqui é o quê? Isso é do engate para se precisar puxar e tal. Aí ele faz curva aqui? Então, na verdade eu tenho um... Tipo um... Não, ele pega direto aqui. É tipo um ganchinho aqui, você põe no carro e puxa, né? Pelo menos não tem nem nem amortecedor. Não tem torre, né? Não tem nada. Olha os braços aqui. Eu não acho confiante não, você vê? Ah, não. Não dá para andar de boa, né? 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 Só vou dividir esse vídeo em várias partes. Primeira vez que buscamos um elevador. Seu trabalho. Segue esse. Vocês viram a história do BGT? Viram? Onde é que a gente foi pro BGT? Ah, que estourou, quebrou. Ah, tem que dar. Você está com ele? É, graças a Deus. Esse dia, fala para você. Esse dia foi. Dormimos no relento. No relento, no posto. No posto de gasolina. Lá no interiorzinho lá de Bragança. É, em Bragança, Paulista. Foi lá em Bragança que chorou. O postão deu da classe, né? Deu... Olha, que ele foi... Na casa dele, até lá em casa, o total deu... Até lá deu 198 cair, né? É, peraí. Isso aí. De ida só. Aham. Aí, rapaziada, é o Fusel 77 do Renato. Está em projeto ainda. No futuro próximo, a gente vai mostrar como ele vai estar para vocês. Beleza? Óleo de câmbio trocado. Qual o óleo de câmbio aqui? Qual a referência do óleo aqui do câmbio? Qual a referência do óleo? Esse que eu coloquei, Crispe, é 90. É o óleo de 90. Óleo de 90. Óleo de 90. Aham. O óleo que vai no câmbio do Vox, do Fusca. Entendeu? Da perua. Certo. Eu acho que tem problema, porque ele tá... Olha, o óleo que vai... Até pra passar a marcha, tem vez que tá... Não. Vou dar uma apertada aqui, que às vezes ele tá... Porque aqui vai folgado, cara. É, né? É tão fácil, cara, pra tirar aqui, viu? Gente, eu nem falei que forçar. Vou dar uma apertada pra nós descer. E para de vazar. Tá sequinho, óleo. Tuxa. Tá tudo sequinho, óleo. Tuxa. Tem dois anos que eu fiz, né? Tem dois anos já que você fez o óleo? Tuxa. 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 Tô com... Foi 23, dia 14. E você vai fazer quantos anos? 23. Tá acabado pra caramba. Ah, não tô nada. É o bigode, pô. Vai tirar. Bigode. É a barba, filho. Respeito do bigode. É a barba. Rapaziada aí, ó. Serviço automotivo aí, ó. Pode gostar. Beleza? Cheio de bola. Vai trocar o sangue do fluxo agora. Já trocamos o óleo de... de câmbio. Fazer as coisas na peça e dar ação aqui, né? No momento, quando era um buracão novo, você deixou uma vez um acertamento forte. Como que é hoje? Capetinha. É capetinha hoje? Antigamente era forte. Não. Não. Deixa mais forte, cara. Ah, é. Na época do rap. Mas não é, cara. Porque o pau rompe se aperta mais, tá? Você sabe que quatro carros... Quanto mais aperto, mais alinhando. Que pena mais alinhando. Tempo que se aperta mesmo. Tá vendo? Igual... Nosso mistério. Se mais apertar o escapamento, mais alinhando. Aquela de amarro, cinta. Pô, é um capeta pé. Eu tenho prontinho na pôr, porque é preciso dele. Como que ele enloucava mais, né? Porque na passada, aí com delas. Basta mais aqui. Basta aqui. Obrigado. A experiência do dia-a-dia, né? Nossa... Isso aí! Agradecer aqui, rapaziada. É Igor, Matheus e Gabriel. E até o nome dos caras. Rapaziada, pela força. Renatão aí, inscrito no canal. E tamo junto. Precisou de serviço aí. Rua Caixa 199. Demorou, rapaziada. Aí, ó. Beleza. É isso aí, então. Salve, salve, rapaziada. Crispim aqui pra finalizar esse vídeo, tá? Hoje, dia 14, meu aniversário. Estou completando 23 anos. Então, parabéns pro Crispim. E... Isso aí, pessoal. Mais um ano de vida. Graças a Deus. Muita saúde. Progresso. Humildade. Que aos pouquinhos a gente chega lá. Sem pisar em cima de ninguém. Conquistando nosso espaço. Beleza? Se você curtiu essa série de vídeos. A gente indo lá no centro automotivo do Renato. Inscrito aqui no canal. Deixe seu like, rapaziada. Se você não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho. Pra não perder nenhuma notificação aqui no canal. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Teremos novidades aqui no canal. Em breve. Então, se inscreve aí. Não perca nenhum vídeo. Beleza? Rumo agora a 32 mil inscritos. Olha, rapaziada. Muito obrigadão. Tchau, tchau.